Olá amigos e amigas do Hoje em Dia, bom estar com vocês hoje. Eu estou aqui em Moema, aqui em São Paulo, e vim conhecer a Aline, uma pessoa ativa, dinâmica, 100%, que está sempre pronta a resolver qualquer problema. Mas nem sempre assim a vida foi. Essa entrevistada de hoje tem diabetes, e ela teve grandes dificuldades e consequências severas dessa doença. Mas ela deu a volta por cima, ela aderiu a bons hábitos e fez um tratamento impecável. E além disso, eu soube que ela tem histórias incríveis para contar. E é por isso que eu estou aqui hoje para conhecer a Aline e saber dessas histórias, porque ela tem uma superação invejável. E vocês têm que conhecer a Aline comigo. Vamos ver como é que ela está. O Dr. Sproicer quer aproveitar o bate-papo com a Aline para explicar sobre uma doença que faz parte da realidade de quase 16 milhões de brasileiros, o diabetes. Que idade foi diagnosticado o seu diabetes? E qual o tipo de diabetes que você tem? Eu fui diagnosticada com 2 anos e 11 meses, e eu tenho diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é aquele que o nosso pâncreas não produz insulina, porque os anticorpos do nosso próprio corpo atacam o pâncreas e ele não produz insulina. E ele não produzindo insulina, o nosso açúcar sobe no sangue. Então, logo, o tratamento é a gente tem que tomar insulina. O diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune. O indivíduo já nasce com essa incapacidade do pâncreas fabricar insulina. Sem esse hormônio, as células não conseguem transformar o açúcar do sangue em energia. Já o diabetes do tipo 2 é uma doença adquirida, ou seja, surge por conta de uma tendência hereditária somada aos maus hábitos de vida, como sedentarismo, alimentação rica em carboidrato, que atrapalham o funcionamento das células e as impede de metabolizar o açúcar do sangue. Eu comecei a ter os sintomas clássicos do diabetes. Ou seja? Xixi, vontade de fazer xixi, muita sede e perder peso. Meu pai começou a desconfiar, ligou para o pediatra e consulta, fizemos os exames e já bateu o diagnóstico. Foi muito rápido. A Aline mede a taxa de açúcar no sangue várias vezes ao dia. Uma picadinha no dedo que garante informação valiosa, porque quando os níveis de glicose estão desregulados, o corpo todo pode ser prejudicado. Ela contou ao doutor que na adolescência se revoltou contra a doença e deixou de se cuidar. Quais foram as consequências que você teve dessa, entre aspas, dessa falta de tratamento ou de negação do tratamento do diabetes? O que aconteceu com você? Que parte do corpo que realmente foram mais afetadas? Olhos e rins, eles não dão sintomas. E é aí que eu acho que o diabético, ele negligencia muito. Não tinha dor nem no rim e nem no olho. Então, quando foi feito o diagnóstico, eu fazia três litros de xixi e a miopia pulou de três e meio para seis. E aí o médico falou, olha, vá em um especialista em retina. E foi ali que foi diagnosticada a retinopatia. O diabetes é uma doença silenciosa e afeta vários órgãos do nosso corpo. Por exemplo, no caso da Aline, ela teve problema nos olhos e nos rins. Mas quem tem diabetes, a gente tem que se preocupar muito com os vasos sanguíneos, porque são os vasos sanguíneos que dão o problema. Então, pode ser assim, o entupimento dos vasos pode acontecer no corpo inteiro. Nas artérias do coração, a gente pode ter uma insuficiência coronária levando ao infarto. Nas artérias do cérebro, um acidente vascular cerebral. As artérias do rim são essas que dão a nefropatia. Mas a gente não pode esquecer, a Organização Mundial de Saúde fala que 70% dos casos de amputação de pernas não é devido a trauma nem acidente de carro. É o diabetes. Porque as artérias das pernas vão estreitando, estreitando, e muitas vezes a gente tem que amputar. Após a fase de rebeldia, a Aline entendeu que precisava ser a melhor amiga dela mesma. O diabético, em geral, muitas vezes não cuida da pele. E a gente sabe que a nossa pele é o maior órgão que tem no corpo humano. E a pele tem sangue, a pele tem imunidade, e o diabético tem imunidade muito baixa. E a pele pode ter alguma feridinha pelo ressecamento da pele, e na pele mora a bactéria, e essa bactéria pode entrar no nosso corpo. Você tem problema de pele e que cuidados que você tem na sua pele? É muito perceptível que quando a gente está com as glicemias elevadas, o ressecamento piora absurdo. E ressecamento é no corpo inteiro? No corpo inteiro. E, por exemplo, com licença, quando a gente vê sua pele assim, como eu vejo, quando fica ressecada aqui essa região, você vê algum tipo de mancha, ou você vê algum tipo de, nossa, como está seco? Como que você vê? Dá pra perceber, por exemplo, nos braços, cotovelo, joelho, que tradicionalmente já é mais ressecado, em dias mais secos fica mais ressecado. Então, assim, tem que hidratar mais do que o normal. O excesso de glicose no sangue prejudica o controle e a produção de suor e sebo. Por isso, a pele do diabético é mais ressecada. A Aline capricha na quantidade de creme hidratante. Usa no corpo todo, duas vezes ao dia. Que idade você tem, Aline? Tenho 46 anos. 46? Puxa, que bom! Tá ótima, ótima! E esse aparelhinho na cintura da Aline, hein, doutor? O que é? A Aline, ela usa um dispositivo no corpo dela, que é como se fosse um pâncreas artificial. É uma bomba que ela tem e que automaticamente joga no corpo dela uma quantidade certa de insulina. E você se deu bem com esse tipo de terapia? Me dei super bem. Eu fui meio resistente no começo, né, de andar com aquele quadrado pendurado em mim, pra baixo, pra cima. Mas é mais prático, né? Nossa, totalmente. Assim, a dose, ela é estipulada pelo endócrino, né, que me acompanha. Me dá muito mais liberdade, tanto pra comer, quanto pra praticar esporte. Aliás, os cuidados com a saúde incluem a atividade física diariamente. Caminhadas pelo bairro, musculação na academia, aulas de beat tênis. É show preguiça e mais qualidade de vida. A Aline criou um site. Nas publicações na internet, usa o próprio exemplo pra informar sobre o diabetes. Criei o Clube do Diabetes como um blog pra contar um pouco da minha experiência. Hoje ele é um site com matérias informativas. Eu faço parceria com algumas empresas sobre informação de qualidade. Durante o tempo de visita, a Aline compartilhou com o doutor Sproycer uma lição importante que aprendeu nessa vida. Apesar de ter diabetes, a doença não a define. A publicitária que atua com criação digital é casada, boa filha, boa amiga das amigas e é a melhor companhia pra si mesma. Eu queria muito agradecer a você e foi um grande prazer e honra estar do seu lado, viu? Meus parabéns. Muito obrigada. E pra quem tá em casa, lembra que quem tem diabetes tem que se cuidar, tem que fazer um tratamento que o médico tá dando e tem que aderir a hábitos saudáveis. Somente dessa forma nós vamos ter as consequências melhores da vida, que é ter o quê? Uma vida plenamente normal. Eu e ela vamos comer um pouquinho, né, Aline? Por que não? Com certeza. Um abraço pra todos vocês. Obrigado. Até o próximo doutor Zoromzita. Vamos lá, vamos experimentar, né?